Até pra anunciar a hora, seu relixo tem a hora, seu relixo tem valor Sertanejo fica alerta, o ganhão nunca falhou, levanta a glória e vamos É verdade meu senhor, essa história do sertão, Padre Vieira falou, que o jumento é nosso irmão Jumento aos montes, para se abatir em frigorífico na Bahia pessoal, veja as imagens aí Arruma de jumento aí, jegue, jumento aos montes, para ser abatido em frigorífico na Bahia pessoal Veja as imagens aí, arruma de jegue, veja os bichinhos aí, todos sofrendo aí O mercedão lotado de jumento, as carcaças de jumento aí, os urubus aí Comendo aí o resto dos animais, olha bastante jumento no pátio aí pessoal, veja a quantidade de jumentos, faz pena pessoal, olha aí a ruma de jumento, a ruma de jumento morto aí Olha, que judiação pessoal, veja aí os caras de fiscalização, olha, e a ruma de jumento lá Olha, é bastante jumento, veja aí quantos jumentos aí, olha, para ser abatido aí, nesse frigorífico na Bahia pessoal Veja, veja quantos jumentos, olha aí essa fazenda aí, olha, que não suporta, olha, ruma de jumentos E mortos aí, olha, veja só que judiação aí, olha, carcaça de jumento para todo lado, olha, um só arquejando aí, olha Caminhão carregado de jumentos, olha, para ser abatido, olha, na beira da estrada aí, olha Calamidade só, na Bahia pessoal, olha aí a ruma de jumentos aí, olha, um curral lotado De jumentos pessoal Música Levanta a glória e vamos, o jumento já vixou, é bom, é verdade meu senhor, essa história do sertão, o padre Vieira falou, que o jumento é nosso irmão. Música 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 Até pra anunciar a hora, seu relixo tem valor, sertanejo fica aberta, o gangão nunca falhou, padre Vieira falou. Música 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 Música